Então, as pessoas que é uma puta, uma perna, um braço por causa da diabetes, não vão precisar mais, porque a Bion vai estar no mercado oferecendo ao nosso SUS a um preço acessível para que a gente possa distribuir de graça aos brasileiros que sofrem de diabetes. Esse é um fato extraordinário. Então, vamos ver aqui. Eu quero que vocês saibam o seguinte, mãe a gente não escolhe, porque a mãe cuida da gente e a gente nasce. Pai a gente também não escolhe. Irmão também a gente não escolhe. Irmão a gente tem o que a mãe da gente pôs no mundo. Agora, companheiro a gente escolhe. Essa é uma coisa. Os amigos a gente escolhe. E eu quero que vocês saibam que você é o... Eu quero que você saiba que você é para mim, mais do que um irmão, você é um companheiro daquele que eu me arrependo de só ter conhecido você depois dos 50 anos de idade. Se eu tivesse conhecido um pouquinho mais cedo, quem sabe eu aprendesse um pouquinho com a sua inteligência e pudesse ajudar a criar uma outra bioma. Gente, do fundo do coração, parabéns. Parabéns, bom filho. Parabéns aos teus acionistas. Parabéns aos teus diretores. E parabéns à Nova Lima, que não é mais uma empresa vista agora só pela retirada de minério. Agora é pela produção de vida do povo brasileiro.